E aí, gente, cara? Ué, o que que é isso? E aí, que a gente vai pegar, cara? Vem aqui! Bom, é isso? Falei pra ele. E aí? E aí, gente? A gente se fala, cara. Não acredito que estamos no segundo ano. E daqui a pouquinho vamos estar no terceiro ano e depois direto pra faculdade. Beleza. De repente até lá eu já consegui desembaraçar o meu cabelo. Bom, de qualquer forma é um novo ano. E eu tô com bons presentimentos. Talvez tenha razão. Olha só aquela vaga. Viram? Nossa sorte tá mudando. Ai, desculpe. Vocês iam pegar essa vaga? Que coisa chata. Foi melhor. Assim ela não precisa estacionar aquela lata velha aqui onde as pessoas podem ver. Que gentileza minha. E aí, Raquel? Oi, quanto tempo. Oi, que tempo. Muito obrigado. É, muita gentileza. Aí, se eu usar o cabelo pra cima eu vou ficar com cara de intelectual, presidenciável e sobreviver aos passeios de jeito. Barbie, isso de ficar afim de um atleta bonitão é muito clichê. E fala sério, você não precisa disso. Tá dizendo que a Barbie não pode estar afim do cara mais gato do colégio só porque ele é o cara mais gato do colégio? Eu só tô querendo dizer que... Oi, eu tô aqui. E que, por favor, não anunciar pro colégio todo que... Ah, eu acho que ele sorriu pra mim. Ele tá vindo. Oi, Barbie. Oi, gato. Não foi tão ruim. Pelo menos dessa vez ele lembrou seu nome. E perdemos ele para os populazzi. É só uma área verde. Eu não sei por que só os populares podem ficar batendo papo lá. Tem razão. A primeira coisa que eu vou fazer quando for eleita vai ser eliminar esses grupinhos. Imagina um mundo sem fronteiras sociais, onde todo mundo é livre pra ficar onde quiser. Perdeu alguma coisa? Não me diga que ainda tá gamada no meu namorado. Sinceramente, isso é muito ridículo. Observem a bruxa adolescente em seu habitat natural. Eu não acredito que você era amiga dela. Eu era, na quinta série, antes dela virar rainha de todo mundo. Tudo bem. Vou falar com o Sr. Wexler. Boa sorte. Pra que sorte? Você detona. O lugar de âncora já é seu. Valeu. Eu ensaiei o que ia dizer. Eu tava calma, tranquila, controlada. Eu estava pronta. Sr. Wexler, eu quero... Claro, as notas estão altas, os níveis de aptidão física sempre ideais. Mas e as coisas que interessam? Quem tá com quem? Eu não tava preparada praquilo. Querem notícias de verdade? Então lá vai. Quem tá dentro? Quem tá fora? Qual é a fofoca quente da hora? E corta! Raquel foi ótimo. Fantástico. Acho que já temos a âncora deste ano. É! Ah, oi. Desculpe, Barbie. Você queria me dizer alguma coisa? Não. Não era nada. Olha, que bom que está aqui. Você é uma aluna muito dedicada. Podemos aproveitar o seu talento aqui na TV. Sério? Quero elevar o nível do noticiário. Quero todos comentando sobre ele. E pra isso acontecer, a Raquel vai precisar de uma excelente assistente. Pode pesquisar, ir a reuniões de pauta, entrevistar. Vai fazer absolutamente tudo o que uma âncora faz. Menos ir ao ar. O que você acha? Posso contar com você? Você disse sim? É mais um passo. De grau pra quê? Pra uma lucrativa carreira de capacho? É que... Aquelas palavras... Posso contar com você? Não posso acreditar que eu amarelei. Eu vi a Raquel lá toda perfeita e travei. Tem alguma coisa errada comigo e eu fico apavorada quando corro riscos. Ué, isso não é verdade. Tá bom. Diz um risco que eu corri nos últimos 16 anos. Ah, já sei. Lembra aquela vez que você perdeu a aposta e teve que ir de pijama pra lanchonete? Foi bem? Emocionante? Eu sou a pessoa mais impediante do mundo. Olha, todo mundo sabe que eu sou aquela que vive intensamente. A tia é intelectual e você é equilibrada. O coração, o elo que une a gente. Aqui é o elo. Eu não quero nem saber. Vocês têm que vir pra frente do colégio agora. O que foi? Ah, saca só. Eu estava filmando o treino das líderes de torcida e vejam o que rolou. Por que você estava filmando o treino das meninas, Kevin? Ah, querem ver as imagens ou não? Eu só estou dizendo que a gente não tem que ficar juntos todos os segundos. Ah, são os seus segundos.